Bom, e a edição de número 70 da Exposição Agropecuária de Goiás foi aberta oficialmente hoje pela manhã. A partir de hoje também começam os leilões que devem movimentar os negócios no Parque de Exposições. A expectativa da Sociedade Goiânia de Pecuária e Agricultura é de receber o dobro de pessoas do que no ano passado. 350 mil visitantes devem passar pelo Parque Agropecuário durante os 17 dias de festa. A abertura oficial da 70ª Exposição Agropecuária, hoje de manhã, contou com presença de autoridades, entre elas o reitor da PUC Goiás, Volmir Amado. A exposição movimenta o setor do agronegócio e pecuária do Estado. Nós estamos investindo em diversas áreas na agricultura, na pecuária, para o fortalecimento desses dois setores que compõem a agropecuária no Estado de Goiás, justamente para propiciar ao Estado as condições necessárias para superarmos mais rapidamente o momento de crise do que passa todo o Brasil. Os pavilhões já estão cheios de animais para visitação. A partir de hoje, começam julgamentos e leilões. Esse ano, terá três vezes mais um número de leilões. A expectativa é de movimentar 100 milhões de reais durante a exposição. Esse ano, a exposição foi dividida em duas etapas. Essa semana é de negócios. E na outra, os principais shows que começam no dia 20, com a dupla Bruni Marrone. Foi um telefone, um anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. E se encerra no dia 24, com Israel e Rodolfo. Outra mudança também foi em relação ao preço dos ingressos. O preço estava alto, mas nós precisávamos trazer de volta a população de Goiânia para dentro da feira. E essa tentativa foi nesse sentido. Durante a abertura, também foi falado sobre um dos assuntos que há muitos anos está em discussão. A mudança do parque de exposição. Poderá se reabrir um novo debate junto à Câmara de Vereadores com relação à exigência do plano diretor da cidade que exige a mudança desse local para um outro local previsto em lei. E a mudança do parque de exposição.